e aí galerinha rio jacques corre com jacques tiba aqui ó mostrar aqui pra vocês ó a máquina trabalhando aqui ó aqui é o piva filmmaker e também piva cinegrafista e piva news tem esses três canais curta como é que faz deixa aquele like maroto aqui ó é canalização só que já segundo a rede grobo né tá na rede grobo saiu lá tá no piva news também coloquei matéria da rede grobo lá então meter na mão do dinheiro não precisa investigar nós que mora aqui na avena andré que é valcante grande não precisa investigar porque a placa lá tamparam para ninguém ver o valor é é vamos tirando a terra é é é é é é